Música 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 Estuda desde primaria Ku tudo dificuldade nga guenta firme Tocam finalizaba Kia próximo passo e era a formação Mas se cabim foi caso pa beter condições Mas o salário de mamãe que permite Na feira que está com a cozinha, dá um homem aqui Minhas colegas de carteira tudo forma Outros conseguem bolsa, eu estou aqui para estudar Minha mamãe é triste e só na cuida Não está dando coragem, não está falando, Deus me ajuda Mas minha idade na país Cada dia eu dança, na perto minha namorança Muita é como um gajo que tem já que conformar Minha cubi com o primeiro que é que me abandona Não está só uma que eu saí fora Passa um bom par e tempo estressado 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 Vira revolucionário, cria minha gangue Uma frase negra sempre é o desejo do bandido Não conheço vários contentores, tabernas e nares Cidade que se torna Troca o tiro com o bofias Na sequência de mudar nosso sistema Ruta está com o índio bolsas Volta o abrigo de uma damas como elas são na esquema Se não não move de dia de noite Só com o capucho, um teneba taco Não consegue viver vida de luxo Minha cara está colada para todos os lados O famoso suspeito para PJ na procurado Minha tropa esbalhado E foi no último assalto Na tentativa de ataque na banco Acompanhado, marado Enfremantado para assistir minha tropa na medida do tiro Um ficado, cinco anos Cada par manhã está dado Sem bofatadas na cara Pau Seu padre Um passo é um bombarde Tempo estressado, um faça aliança com o vinho Com o droga um torno viciado Um tatu minharu Andeja famílias preocupado Tudo canto decidari Nabusca 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 Senhor padre Ami gangsta Matinoca Mistimor E sou um gangster Não Sumancibe Como ele custa Comandar osso dele para confessar Repender de vida que não leva Durante o tempo todo Pedir Deus para danhar pecados Com fascina o mundo É 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 Oh, 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 oh